Experimente Amazon Prime vídeo gratuitamente por 30 dias, acessando o link do primeiro comentário fixado nesse vídeo. E assista aos melhores filmes e séries no momento. A polícia irá conseguir pegar primeiro o Vitor, que entregará todos os crimes de Glaucia aos policiais como forma de delação premiada? Se liga na nossa teoria de hoje de infância de Romeo e Julieta. Levando em conta que a polícia se aproxima de Vitor e Glaucia e que a polícia consiga pegar primeiro o Vitor. Nossa teoria de hoje é que assim que preso o Vitor irá receber uma proposta de delação premiada da polícia. Caso fale tudo o que sabe de Glaucia. Proposta é essa que o Vitor aceitará. E dessa forma, o irmão de Mariana entregará primeiramente que Glaucia foi a cabeça-chefe nos desvios da Monterholding. Ele irá contar tudo sobre a armação da Glaucia com o Hacker durante a votação do SEC. Onde a Glaucia venceu a chapa do Hélio por pura trapaça. E por fim, Ocampos irá revelar toda a sabotagem de Glaucia com o Hacker em cima do Montermercado para prejudicar Vera. O que por sua vez ajudará Vitor a reduzir a parte da sua pena e complicará ainda mais a vida de Glaucia. Que tinha sua situação de ruim agora indo a muito pior. E indo para um barco completamente em naufrágio. E bom meus amigos e minhas amigas, essa é a minha teoria. Isso aí é o que eu acredito que possa acontecer nos próximos capítulos de A Infância de Romeo e Julieta. E vocês, o que acharam dessa teoria que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje? Seria isso possível acontecer dessa forma ou não seria possível? Me conta aqui embaixo no campo dos comentários tudo o que você achou a respeito dessa teoria. E esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês. E também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Para receber muitíssimos vídeos de A Infância de Romeo e Julieta de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!